Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Eu vim... deixa eu me apresentar primeiro, me chamo Hugo Diniz, sou de Lleus Bahia, um dos usuários do rastre-curve e vim apresentar a vocês a nova função, que é um teste de impedância. Só que é um teste de impedância com captura no projeto de curvas. Esse teste, basicamente, para não entrar muito em detalhes, serve para a gente tirar dúvida, principalmente nos testes de alguns mapeamentos ou nos testes de algumas curvas, em alguns aparelhos também, quando houver uma linha de baixa resistência. Então, quem já está habituado a usar o rastre sabe que quando a gente topava uma linha de baixa resistência, graficamente capturada o projeto, era uma linha verde vertical. Às vezes, uma linha verde vertical também pode indicar o curto, então geraria dúvida para a gente quando for baixa resistência, baixa impedância, ou uma linha que estiver em curto. Então, eu vim mostrar a vocês agora que dá para a gente ter mais certeza de um curto ou não, de acordo com o mapeamento e do aparelho que vocês estão querendo fazer o projeto. Nesse aparelho que está aqui na frente, está mostrando aí na parte inferior do vídeo, é uma placa de Playstation 4. Eu separei um PWM, que vai ser esse PWM aqui, que ele alimenta um dos setores que faz com que a placa do PS4 acione as outras tensões que são necessárias para ela funcionar. Ele habilita uma das tensões de 5 volts que está na bobina abaixo da placa. Não vou entrar em detalhes no funcionamento da placa, mas nós vamos criar o mapeamento dele para dar certeza, vocês vão ver que vamos ter certeza, que uma linha em curto não é uma linha de baixa impedância. E se no método tradicional do rastro e curva, mostraria apenas uma linha vertical. Então, vamos começar aqui um novo projeto, como todo mundo já deve saber, né? Vamos colocar aqui PWM, teste PS4, somente teste. Vamos selecionar nossa imagem, eu deixei ela aqui na área de trabalho. Vai ser só uma imagenzinha simples, eu vou só mapear. Eu tenho esse projeto completo, já está até disponível na versão mais nova do programa. Então, nós vamos mapear esse chip aqui, ó. Simples assim, só para explicar a função. Vamos já finalizar. Vamos dar nosso zoom aqui. Então, não posso entrar em detalhes no funcionamento do rastro, então cada um vai precisar estudá-lo. Vamos marcá-lo. Qualquer linha de terra, vocês sabem que pode ser a chapa de qualquer aparelho, a carcaça. Vamos marcar a linha de terra como aqui e pronto. Nós vamos clicar, botão direito normal, editar. Lembrando aqui, não vou colocar detalhes do componente, só vamos fazer um pequeno teste, botar PWM. PWM. Quantos pinos ele tem? Eu me lembro que ele tem 20 pinos. Vamos contar aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tem 24 pinos. Caso não tenha, caso tenha mais, tenha menos, não tem problema. A gente pode fazer depois. Então, capturar aqui em modo impedância. Já estamos aqui. Lembre-se sempre que antes de fazer qualquer captura ou qualquer teste, nós temos que calibrar a ponta. E essa calibração é muito importante para o programa e o rastre detectar qual o nosso nível de 0 volts aqui, que seria um curto total. Então, nós vamos agora. Deixa eu prender aqui no terra da placa e vamos fazer aqui. Nós pegamos o nosso primeiro pino. Vejam só. É sutil, mas nós estamos vendo uma linha reta. E olha lá na porcentagem. Ela pode dar uma variada, porque dependendo de qual seja o pino, nós ativamos algum setor. Então, ela pode dar uma variadinha. Olha aí agora. Ela pode dar uma variadazinha. É normal acontecer isso. Então, uma dica que eu já fiz alguns mapeamentos é teste um pino, volte, faça teste de novo em outro e vê como é que o sinal fica estável. O sinal sentiu que o sinal está estável, pronto, captura. Aí ele está mexendo aqui. Então, já é um sinal que ele provavelmente está carregando algum capacitor, está recarregando algum setor que tenha algum capacitor na linha, pode estar habilitando o funcionamento do chip. Porque como a gente não tem o datasheet do chip, a gente não sabe que pino é esse aqui. Então, não dá para ser exatamente preciso no que está acontecendo para o nível de porcentagem ali, o nível de impedância em relação ao curto estar aumentando. Mas é normal. Eu vou capturar assim mesmo e vamos para o segundo pino. Uma curva normal e nos dá ali, mais ou menos, quase 160% de ali. Sinal quase estável, capturado. Outro sinal capturado. Vamos lá. Aqui nós vamos encontrar pinos que tenham a tensar o nível de impedância baixo, tipo esse agora para ir. Ele tem o nível de impedância baixo, está dando para a gente 0,15%. Está mostrando uma linha vertical, mas essa linha não é um curto. Curto seria se ela tivesse uma linha vertical. Daqui a pouco a gente vai ver. Vamos continuar a captura. Eu vou acelerar aqui. Agora, essa aqui é uma linha de GND. Ou seja, é uma linha que está em curto. É o mesmo que ligar uma ponta na outra. Então, essa linha aqui realmente é um GND. Diferente daquela que estava somente com pouco por cento. Não estava zerado. Não tinha 0%. Então, o nível de curto em 0% é diferente do nível de curto em 0,15. Por isso, essa linha é considerada um GND. Então, no mapeamento que for feito por alguém, por vocês, por quem estiver assistindo o vídeo que usar, ou quem for adquirir o rastre curve, geraria menos dúvida na hora da gente ter certeza que uma linha é de baixa impedância, de baixa resistência, ou realmente um curto. Olha aí agora de novo. O mesmo símbolo vertical, porém dando para nós 0,21% do nível de curto. Ou seja, não é uma linha de curto, não é uma linha de terra, não é uma linha que esteja em curto, quer dizer. É uma linha simplesmente de baixa impedância. Infelizmente, no método convencional, só teríamos uma linha vertical graficamente representada. Porém, todavia, mostra para a gente aí que é apenas uma linha que tem uma baixa resistência. Tirando todas as dúvidas, se caso fosse realmente entrar em curto esse ponto, nós teríamos essa pequena diferença aí que seria, que é, no caso, uma ajuda. Além da parte gráfica, gerando uma curva gráfica, claro, como todo mundo já está habituado, a porcentagem do lado aqui, mostrando um nível de curto que não condiz com um curto, que não condiz com 0%, que não condiz com a ligação ao terra. Vamos continuar aqui. Eu não vou concluir o mapeamento do chip, porque não precisa, não é necessário para a gente. Porque aqui é o vídeo só para a gente ter certeza de como é que funciona esse nível de impedância. Então, vamos terminar só esse lado aqui. Vamos ver aqui o pino 12. Vamos ver aqui o pino 12 desse chip. Olha aí, mais uma linha que mostra para a gente o gráfico vertical, a linha verde vertical. E não é uma linha de curto, é apenas uma linha de baixa resistência. Tendo a gente certeza disso, olhando ali agora um novo parâmetro de teste, chamado de teste de impedância, que no caso da nossa captura agora, está em 0,23%. Não vou mapear o chip todo, porque não é necessário, já deu para mostrar o que precisamos fazer, como é esse novo teste. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos. E bom uso do rastre. Nosso agradecimento a Ricardo, criador dessa ferramenta maravilhosa. E fui! Tchau! 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 Tchau!